Forrozão, dança e desejo A última rodada é copo cheio a tampa E todo mundo já pronto faz o carro chagualhar É doce desejo 4 da madrugada o som ligado e tomo Cachaça derramada molha no capô Vai em cima e abaixo o carro balançando Paredão ecoando de norte a sul O trânsito parado mas é por enquanto Daqui a pouco o sol já irá despertar A última rodada é copo cheio a tampa E todo mundo já pronto faz o carro chagualhar Rebola, se joga que o clima tá bom Em casa pra mulher explica a marca de batom Encoste, se enrosque, pode deitar o banco Dá um jeitinho que cabe daqui a pouco me arranca Rebola, se joga que o clima tá bom Em casa pra mulher explica a marca de batom Encoste, se enrosque, pode deitar o banco Dá um jeitinho que cabe daqui a pouco me arranca 4 da madrugada o som ligado e tomo Cachaça derramada molha no capô Vai em cima e abaixo o carro balançando Paredão ecoando de norte a sul O trânsito parado mas é por enquanto Daqui a pouco o sol já irá despertar A última rodada é copo cheio a tampa E todo mundo já pronto faz o carro chagualhar Rebola, se joga que o clima tá bom Em casa pra mulher explica a marca de batom Encoste, se enrosque, pode deitar o banco Dá um jeitinho que cabe daqui a pouco me arranca Rebola, se joga que o clima tá bom Em casa pra mulher explica a marca de batom Encoste, se enrosque, pode deitar o banco Dá um jeitinho que cabe daqui a pouco me arranca Meu amor, quero sentir o teu prazer Só quero amar você Me mata de tensão Você me fala que eu sou tão bonita Mostra a sua intenção Será que você quer entrar na minha vida? Vou tomar uma decisão Não quero nem saber, só quero te querer Então me chama pra sair pra outro lugar Não quero nem saber, só quero amar você Então se toca que eu quero te beijar Me pega e beija, me chama Logo de amor Me pega e beija, me chama Pra cama que eu vou Me pega e beija, me chama Logo de amor Me pega e beija, me chama Meu amor Quero sentir o teu prazer Só quero amar você Me mata de tensão Nem é o amor Quero sentir o teu prazer Só quero amar você Me mata de tensão Amor e gravações Gravando tudo ao vivo Você me fala que eu sou tão bonita Qual será a sua intenção? Será que você quer entrar na minha vida? Vou tomar uma decisão Não quero nem saber, só quero te querer Então me chama pra sair pra outro lugar Não quero nem saber, só quero amar você Então se toca que eu quero te beijar Me pega e beija, me chama Logo de amor Me pega e beija, me chama Pra cama que eu vou Me pega e beija, me chama Logo de amor Me pega e beija, me chama Meu amor Quero sentir o teu prazer Só quero amar você Me mata de tensão Meu amor Quero sentir o teu prazer Só quero amar você Me mata de tensão Calma O razão desse desejo Pega Simbora Sou um cachanceiro, fozeiro, ando cheio de dinheiro, boto o pão quando chegar Minha picape anda cheio de mulher, sou raparigueiro, gosto de raparigar Bebo capirinha de limão com mulher, é muito bom o negócio é aproveitar Amanheço no meio da mulherada, no forró do risca-faca, não tem hora pra parar Toma um lapada na rachada, bebo, bebo, bebo pra cachorro, manda esse corno passear Que hoje eu vou te dominar, vai, vai, vai que tá gostoso, hoje eu só quero ficar Sou internauta do amor, e agora te convido pra dançar Toma um lapada na rachada, bebo, bebo, bebo pra cachorro, manda esse corno passear Que hoje eu vou te dominar, vai, vai, vai que tá gostoso, hoje eu só quero ficar Sou internauta do amor, e agora te convido, vem dançar Simbora É a poeira de flor pra você, patrão, vai Sou cachanceiro, forrozeiro, ando cheio de dinheiro, boto o banco onde chega Minha picape anda cheio de mulher, sou raparigueiro, gosto de raparigar Bebo capirinha de limão com mulher, é muito bom o negócio é aproveitar Amanheço no meio da mulherada, no forró do risco a faca, não tem hora pra parar Toma um lapada na rachada, bebo, bebo, bebo pra cachorro, manda esse corno passear Que hoje eu vou te dominar, vai, 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 vai que tá gostoso, hoje eu só quero ficar Sou internauta do amor, e agora te convido pra dançar Toma um lapada na rachada, bebo, bebo, bebo pra cachorro, manda esse corno passear Que hoje eu vou te dominar, vai, 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 vai que tá gostoso, hoje eu só quero ficar Sou internauta do amor, e agora te convido, vem dançar É doce e desejo, simbora, vai Forró, são doce e desejo Você de saia curta e com esse decotinho Acima tapainho, acima tapainho O seu corpo bonito e todo ajeitadinho Acima tapainho, acima tapainho Você de saia curta e com esse decotinho Acima tapainho, acima tapainho O seu corpo bonito e todo ajeitadinho Acima tá paiinho, acima tá paiinho Paiinho não tem medo De andar de avião E pega até de brincadeira O touro bravo com a mão Papai gosta de aventura E temos que ficar sozinhos Fazer amor com loucura até adormecer todinho Você de saia curta e comece decotinho Acima tá paiinho, acima tá paiinho Do seu corpo bonito e todo ajeitadinho Acima tá paiinho, acima tá paiinho Você de saia curta e comece decotinho Acima tá paiinho, acima tá paiinho Do seu corpo bonito e todo ajeitadinho Acima tá paiinho, acima tá paiinho Mamãe mata paiinho, mamãe mata paiinho Mamãe mata paiinho, doro pega de jeitinho Mamãe mata paiinho, mamãe mata paiinho Mamãe mata paiinho, tô ficando maluquinho Olha o swingão, olha o swingão Você de saia culto com esse decotinho Acima tá paiinho, acima tá paiinho Com seu corpo bonito e todo ajeitadinho Acima tá paiinho, acima tá paiinho Olha você de saia culto com esse decotinho Acima tá paiinho, acima tá paiinho Com seu corpo bonito e todo ajeitadinho Acima tá paiinho, acima tá paiinho Paiinho não tem medo E anda de avião, e pega até de brincadeira O touro bravo com a mão, papai gosta de aventuras E temos que ficar sozinhos, fazer a mão com loucura até adormecer todinho Você de saia curte com esse decodinho, na cima é tapainho, na cima é tapainho Com seu corpo bonito e toda jeitadinho, na cima é tapainho, na cima é tapainho Olha você de saia curte com esse decodinho, na cima é tapainho, na cima é tapainho Com seu corpo bonito e toda jeitadinho, na cima é tapainho, na cima é tapainho Mamãe mata paiinho, mamãe mata paiinho, mamãe mata paiinho Vou lhe pegar de jeitinho, mamãe mata paiinho, mamãe mata paiinho Mamãe mata paiinho, tô ficando maluquinho É doce desejo Vai Doce desejo A original Eu trouxe o fim da sua dor Não chore nunca mais, amor Calma, a tua insegurança não te leva a nada Quero ser tua mulher e te fazer amado Amar, 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 amar você, até você se amar e me amar Calma, a tua insegurança não te leva a nada Quero ser tua mulher e te fazer amado Amar, amar, amar você, até você se amar e me amar Calma Eu sou o sol secando a chuva do seu olhar Sou eu quem cuida Eu te peço por favor Não chore nunca mais, amor Calma, a tua insegurança não te leva a nada Quero ser tua mulher e te fazer amado Amar, 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 amar você, até você se amar e me amar Calma, a tua insegurança não te leva a nada Quero ser tua mulher e te fazer amado Amar, 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 amar você, até você se amar e me amar Calma Calma, a tua insegurança não te leva a nada Quero ser tua mulher e te fazer amado Amar, amar, amar você, até você se amar e me amar Calma Eu falei doce desejo e não confunda não Doce desejo é show Doce desejo Me olhou de olho e baqueiro, baqueiro e daí então Bateu a química, me beijou, gamei, me entreguei Em teus braços já estava perdida Mas no começo tudo é flores, aí veio o ciúmes e a gente brigou Você me pediu um tempo, mas veio o tempo a cabo, uma história de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Me olhou, te olhei, baqueiro e baqueiro e daí então Bateu a química, me beijou, gamei, me entreguei Em teus braços já estava perdida Me olhou, te olhei, baqueiro e baqueiro e daí então Bateu a química, me beijou, gamei, me entreguei Em teus braços já estava perdida Mas no começo tudo é flores, aí veio o ciúmes e a gente brigou Você me pediu um tempo, mas nem o tempo a cabo, uma história de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Me olhou, te olhei, baqueiro e baqueiro e daí então Bateu a química, me beijou, gamei, me entreguei Em teus braços já estava perdida Me olhou, te olhei, baqueiro e daí então Bateu a química, me beijou, gamei, me entreguei Em teus braços já estava perdida Música Música Tá doendo é, tá chorando é, tô chorando é, tô chorando é Todo castigo é pouco, todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é, bem feito, bem feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais, tanta ingratidão Me entreguei o seu amor, me entreguei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é, tá chorando é, tô chorando é, tô Castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é, bem feito, bem feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais, tanto ingratidão Me entreguei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é, bem feito, bem feito Tá doendo é, tá chorando é, tô Castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é, bem feito, bem feito Oh, 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 oh Amém